O que é porque? Massa Múmulo o que faz-se é isso aí? o pessoal dele estaria com muita gente mas então ele não estava prudendo eles pra eles o cara dele estava prudendo de um lado tome, eles podem sempre cantar como um pedido para que eu não jogue, como pedido Como você já está com a bílgatrona. Solhe o glúteo, pode se juntar uma colita e tal. Você quer ver você? Vou ver. Olha você. Ah, não vou ver. Toa agora está o que vai por nós. Tudo bem, você está com a boiça? A boiça não é com a boiça. Se a boiça eu sei? Isso não está para o coração. Você nunca vai pegar isso mesmo? Isso é muito bom! Não, 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 não. Você quer me daria a sua dose? Eu não tenho a sua casse na faculdade. Eu queria trabalhar com uma sua parceira. Mas eu sou da minha Puta. O meu amigo. Ela quer me daria a sua idade? Você quer me daria a sua fila? Eu queria abrir a sua canção como eu deixei. Eu perdi. O meu bem de tudo mais de tudo? Do que você tem a sua casa? Ele tem a sua casa. Ele quer sair na casa agora. Ele não dá para ir igual que sua filha. Ele tem que ir embora. você vai com o pulso ai ai, te vio vai com o que te faz com a cita o que você vai com a cita o que você quer dizer? pensar em dei rosto coisa que a cita é que a gente vai lá vamos ver com que isso nossa galera, porque o pessoal é que eu já tinha visto que isso, o pessoal eu não sei, mas é esse mesmo mas não sei, foi que eu não sei que não sei por quê? mas, eu não sei que o pessoal isso é que eu tenho a ver o pessoal, olha só depois, eu estou vendo eu não sei, eu não sei mas, eu não sei, eu não sei eu não sei, eu não sei Mas, tipo que? Eu acho que é tão bom que eu vou tomar o que eu fiz agora. O que você gosta de cada um monstro? Estou bom? Hoje é uma vez que eu tenho que pedir para você, não eu sou um Firstzão, Eu mereço, eu não o do pessoal. Porque eu vou te ouvir eles no Facebook. Então estejamos no meu ellaio. Todo meu mundo está começando. Estão chegando quando م catche, derrida de comida e quem vai gostar, Não deixe. Não deixe. Vem, não deixe. Não deixe. É isso aí, Ademora. Por favor, não deixe. Não deixe. Eu não deixe. Vamos lá. Vamos lá. Como é que você está? Tchau, tchau! Não é isso? Quais você fazer? Como você faz isso? Por que você faz isso? Por que você faz isso? Você não tem que ver isso? Não, é isso? Como que você faz isso? Quem sabe o que você faz isso? Isso não é um problema para você. Por que você faz isso? Você não sabe muito mais nada. Mas você já não sabe o que você faz isso. O que você acha que não está em mim? Oi, Caramba, o que você acha? Você? Você gosta muito, você não é a pessoa, você não tem que falar. Eu estava emеловado em Singapura. Ai, que você acha que isso não está. Você não está, então você está a falar. Você está a falar. Você está a falar, você está a falar. Você está a falar que você está a falar? Você está a falar que você está a falar com ele. Você está a falar com ele. O que você diz é um bebê? Oh, bebê, você tem um bebê em seguida para mim, né? Sou um bebê em seguida para quê? Oh, vou. Ok? tchau eu não eu 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 que os os doce que eles conseguem mas vamos nos vamos no cara não é que eu não sei é que eu não sei eu não sei é que eu não sei é que você vai dizer como você pode falar de hotel você vai fazer um homem você vai fazer um homem aí você vai fazer um homem é um homem que serve Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.